Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheia de curvas. A pegada do peixe é essa. É 24 horas direto. Então pra isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida e saí com o caminhão, aí eu acho que o dia tá começando. Três horas direto, tá? Então pegue as perspeções de frecundação e informprofits nos manifestas. Fiat Toro Brutalmente Lindo Fiat Toro Brutalmente 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 O Brasil tem crise muito forte. Então, não adianta. Tem que resolver a questão política do país, para depois a questão econômica começar a melhorar. Enquanto não resolver a questão política, dificilmente a gente vai ter melhoras. Enquanto isso, as concessionárias, volto a falar nelas, vão se defendendo como dá, vão fazendo o que podem, algumas promoções, algumas vantagens do comprar, valorização dos carros, quando paga a FIPE, paga muito pelo ser usado, e tentando cada um se defender como dá. Essa é a real situação do nosso mercado, infelizmente. Em 2013, a Yamaha anunciou que estava trabalhando em uma dupla de motos elétricas, chamadas PED-1 e PES-1. As motos elétricas são soluções práticas para os problemas urbanos, como congestionamentos, falta onde estacionar e poluição. Um dos elementos-chave para quebrar a resistência do público a este tipo de veículo é o pacote de baterias intercambiável entre motos, já que a autonomia é uma das principais preocupações dos consumidores, além da demora para a recarga. A campanha promocional inclui também uma rede de estações, onde as baterias com carga baixa podem ser trocadas por novas. As estações manterão o estoque de baterias carregadas para o uso. Está no ar? Fala. Nós vamos botar... Eu falei até agora. Vamos botar... Falou demais. Demais. Mas bem. Não feche o nariz. É, falou demais, mas bem. Ou bem. Bem longe. Vamos botar a matéria do Compass. Compass. A gente fez o test drive com o Jeep Compass Diesel Longitude 4x4. Sei tudo. Sei tudo. O carro é, gostou. Está vendendo, está vendendo da Jeep, feito lá em Goiânia, lá no Pernambuco, a fábrica que a FCA Fiat, Clivellin Automobiles tem lá. Tem lá na fábrica. Não, lógico, né? Eu não. Compass, Renegade e... Toro. Toro. E nós fizemos o test drive com ele. Está no YouTube até. E essa matéria aí também está no YouTube? Claro, se alguém perder aí no programa, dá para ver no YouTube. A gente está... Rasgando. Nossa. Carlos Eci, no YouTube, com o e-comercial aquele, aquele estrambólico lá. Um monte de visualização. Então tá. Então vamos rodar aí a matéria do Compass, que o Carlos e companhia testou. Agradecendo... Com a produção. Está esperto. Fala aí. Agradecendo mais uma vez o meu queridíssimo Paquito, o meu queridíssimo Vini lá da Q Comunicação. Tivemos lá em Sebastopol, fazendo as imagens. Até drone usamos, não é? Coisa chique. Os holocóteros, né? Os holocóteros usamos lá e realmente você vai conhecer um pouco mais do Jeep Compass. Roda aí, Luciano. Vamos lá. Bom, estamos mostrando um pouco do test drive que o Carlos e companhia realizou com o Compass, o Jeep Compass. É uma infame, né? O Compass é muito guerreiro. Mas o carro é bom, o carro é confortável, o carro é espaçoso, né? E você andando mesmo de casa de chão, o carro tem um bom silêncio. É um pouco de ruído a suspensão, me pareceu, aí entraram algumas partes mais esburacadas. Mas é normal, né? Você não vai ter o carro totalmente silenciado. O Compass esse tem qualidades que justificam a sua presença no mercado e o sucesso que ele vem fazendo. E você, Marcelo, pilotou, dirigiu aqui na sua distância? A gente vê que o Compass realmente, ainda mais essa versão que estamos testando, que ela é uma versão diesel, então é o Longitude diesel, com todos esses sistemas de tração que a gente pode escolher, inclusive. Eu andei no automático, mas a gente pode selecionar para barro, para neve, até, com esses dias frios aí, se fosse nevar. Ah, opa aqui. Então, é bom eu parar ele direito, né? O carro é bom, o carro é legal. Então, eu estava falando que se o carro fosse... A gente pode ir aqui para frente, Flaquito. Então, eu estava falando que tem todos os sistemas de tração que a gente pode escolher, se fosse neve, lama, barro e, inclusive, uma reduzida, se fosse necessário. Claro que não é dessa estrada que a gente estava, mas o carro tem todas essas situações. O carro é tão impressionante, tão impressionante, que o cachorro está cercando a gente desde que chegamos aqui. É, ele quer dar uma volta. Ele quer dar uma volta, né? Então, tem todas essas situações possíveis... Fala, Alexandre, vem cá. Em relação a... Vem cá, Bob. Ele não me deixa falar porque ele está afim de tração. Vem cá, Bob. Tem todas essas situações de tração. É um legítimo jipe, né? Está todo sujo aqui na orelha, né? O carro realmente é um legítimo jipe. E esse diesel aqui é muito silencioso. Hoje em dia o motorzinho é um motor silencioso. 2.0, turbo, 170 cavalos, 35 quilos de torque. Isso tu não sabia, né? Não, mas isso tu não sabia, né? Não, não sabia. 135 mil reais. Qual é a máxima mesmo? O cara que compra um carro desses não precisa chegar em velocidade máxima. Eu sei, mas eu não vou falar. O Vini sentou lá atrás e é confortável, né, Filho? Confortável, confortável. E o paquete que está com ele também veio para a estrada. Gostou, Paquete? É sensacional. É sensacional. Ele está fazendo um pouquinho de força. É sensacional. Então tá, esse é o compasso, né, da Jeep, fabricado no Brasília, em Goiânia, lá no Recife, na fábrica do Alphys, no DFCA. Fazem o Renegade, o primo menor dele, e fazem a Fiat Toro também, outro primo também. Tem muito sucesso, muito sucesso. Fazem o Toro lá na mesa fábrica. Fazem, claro. Ficaram de muito sucesso, né? Lembra de cabeça as versões? Aqui tem um monte de versões. Tem versão gasolina, tem versão diesel, tem a Trailhawk, que é acima dessa, que é a top. A gama de versões é gigante. Vamos para a estrada? Vamos, vamos dar na estrada. É, vamos para a estrada, tá bom. Vamos para a estrada. É, vamos para a estrada. É, vamos para a estrada. Depois do compas, a gente vai fazer o intervalo, só anunciando alguns lançamentos do mês. Intervalo. É, é. Intervalo que na semana passada. É o intervalo do Marcelo. Legal o intervalo. Tem o assim de novo, não? O pior é que... Tem essa possibilidade aí, por causa do vento. Mas daí, cortamos. Não, lembrando, vem aí a revista Acontece... Vem aí, não, já está circulando a revista Acontece, essa edição do mês de julho. Uma lindíssima homenagem ao meu saudoso Paulo Bellini, fundador, diretor, presidente da Marco Polo. Um homem que foi fundamental, né, para o Marco Polo chegar onde chegou. E um homem que eu acompanhei, posso dizer, meu amigo, meu chará. Ele me chamava de chará, né? Muitos e muitos e muitos anos, e a Marco Polo me levou para muitos e muitos e muitos lados, conhecer suas fábricas, seus produtos, seus lançamentos. E sempre foi um cara muito legal. Ele é a capa da revista Acontece, tem uma matéria muito especial lá, vale a pena. Comeram e todo o conteúdo da revista que já está circulando. Vamos fazer intervalo? Intervalinho. Depois do intervalo, teremos aqui o quê? O Kix, que daí... O Kix. Tinha... Vuuu também, mas... Não vai dar para ver? Não, não tenho, cortei. Então a gente faz o intervalo aí com o Luciano, com o William. Depois a gente volta no carro do companheiro mostrando o Kix Brasileiro. Aêêêê! Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheia de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto. Então para isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida e saí com o caminhão, aí eu acho que o dia está começando. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A venda de veículos novos no Brasil cresceu 3,65% no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Femabrave. É o primeiro resultado positivo para o semestre desde 2013. Entre janeiro e junho, 1.019.400 unidades novas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus foram emplacados no país. No mesmo período, de 2016, foram emplacados 983.495 unidades. O avanço foi puxado pelos carros de passeio e comerciais leves, que tiveram uma alta de 4,25% no primeiro semestre. Já o setor de veículos pesados, ônibus e caminhões ainda registram declínio de 13,8%, embora tenha mostrado melhora no final deste semestre. Muito bem, de volta aqui no canal 14 da NET, é o Carlos e Companhia. Lembrando da nossa programação diária, programas feitos aqui na cidade, para a cidade, como temos o nosso Zona do Agrão, na segunda, reprise, terça, quarta. Carlos e Companhia, tem Cozinheiro de Mão Cheia, tem Cauchos, tem Carlos e Companhia, tem Carlos e Companhia, tem Carlos e Companhia. Dito isso, vamos apresentar a próxima atração, que chega qual é? É o Kix, que agora é brasileiro. Brazuca, é isso aí. Vou te explicar, porque quando se lançou o Kix, e faz meio ano já, eu acho, um pouco mais até, né? Ele era mexicano. Ele vinha do México, todo ele, produzido no México, vem pra cá. Agora é feito no Brasil, na fábrica da Nissan, lá em Resende, né? Em Resende? Em Resende. Mas é o mesmo carro. O que aconteceu é que agora tem mais versões, tem, por exemplo, uma versão de entrada com câmbio manual que custa 70 mil, antes só tinha a versão top de linha, então realmente o Kix, ele... É nessa matéria que você entrevistou um japonêsinho lá? O Abe, meu amigo. O Abe que fala... O Ricardo Abe. Ele fala... Ele é brasileiro, né? Tá, mas ele fala... Ele tem sotaquezinho. Ele explica tudo. E tem... Mas dá pra ouvir, não vai ficar só. Não. Não, tá tudo... Explicadinho. Tá bem direitinho, pô. Então tá. É. Com vocês... Ricardo Abe e eu. E o Kix Brasileiro. E o Kix Brasileiro. Hoje estamos no lançamento, na apresentação... e test drive do Nissan Kix. Mas agora o Kix é brasileiro. Aqui do meu lado, o Ricardo Abe, que é gerente da engenharia de produto, apesar dos olhinhos puxados, é brasileiro, né, Ricardo? Sim, sim, é brasileiro. Mas é com descendência japonesa que nem o Kix. Isso, a descendência japonesa mais adaptada pra situação do Brasil. Ou o Kix também. Ah, maravilha. Ricardo, conta pra nós. O que mudou, assim, no Kix, enfatizando as questões de tecnologia com segurança, que a gente acabou de ver ali na explicação. Então, o sistema da carroceria, aquela que não pula, de curvas, isso eu achei muito legal. Como é que pode dar uma explicação, uma resumida geral pro pessoal do carro escompanho? Ah, então a gente tem um sistema que se chama Chassis Compo, né? É um sistema que ele hoje só tem em veículos de classe superior. Ele tem três sistemas. Um que vai evitar ou colocar o veículo numa situação mais segura, em pisos ondulados. Também tem o assistente inteligente de curva, que vai colocar o veículo na trajetória correta em curvas e também um sistema de freio motor pra descido. Todo esse sistema, ele utiliza, né, a tecnologia pra entregar maior segurança e conforto pros ocupantes. Por favor, continua. Também temos o sistema de frenagem de emergência e também o alerta de colisão frontal. A gente instalou um radar na frente do veículo que fica instalado no para-choque. Ele detecta, né, o veículo na frente e mede a velocidade e distância pra que você tenha já uma melhor direção segura no veículo. E esse sistema de câmera que a gente tá vendo ali, ó, ele tem um Kicks totalmente fechado na película. Tudo preto. Eu já fui ali, entendeu? Que é pra estacionar utilizando só as câmeras. Como é que funciona isso aí? Bom, o sistema de câmera 360, ele possui quatro câmeras ao redor do veículo. Uma na graça dianteira e outra no porta-mala. E uma em cada retrovisor. Ele faz a imagem 360 graus ao redor do veículo. Também ele possui guias que facilitam, né, quando você vai da ré, você tem uma guia que vai mostrar a trajetória do veículo. E se você quiser, você pode mudar pra posição frontal do veículo também, que vai entregar uma maior segurança e maior, vamos dizer assim, maior confiança quando você vai estacionar de frente também, não só de traseira. Tá ótimo. Em termos de mecânica, motor, câmbio, alguma novidade no Kicks brasileiro? Não, basicamente mantemos a mesma motorização, a calibração dela, né, e esse CVT de última geração, né, que entrega um excelente consumo, ou melhor, do segmento, segundo e metro, e também uma excelente performance. E pra quem quer um Kicks de entrada, vamos dizer assim, a opção do manual, continua o motor 1.6, manual por 70 mil e 500, se não me engano, é uma opção interessante. Isso, então tem essa nova versão S com o câmbio de 5 marchas, que também calibramos pra entregar o melhor dirigibilidade pra todos os brasileiros. Ricardo, parabéns pelo produto, obrigado pela entrevista. Obrigado, então. Prazer em conversar contigo. Esse, então, foi o Ricardo Abbe, que ele é gerente de engenharia da Nissan do Brasil, de produto da Nissan do Brasil, pro nosso Carros e Companhia. O carro é legal, o carro é muito legal, o Kicks pegou, é um carro que, dentro da situação atual, é um carro que vende, é um carro que tem mercado, né. O pessoal viu todas as tecnologias que tem, o carro que tem a parte de estabilizador de carroceria, aquele sensor de colisão, coisa que normalmente a gente vê em carros... Sensor de colisão é a cabeça. Não, é, sensor de colisão é o tipo, e ele vai dar problema, mas que a gente vê em carros de categorias maiores, mais buchosas, tá no Kicks aí, então... É um bom carro. Esse mês tem o lançamento da novíssima EcoSport, no início do mês que vem, tem a apresentação do SUV da JAC, o T40, e na sequência tem o Quids. Não, é só Quid. Quid. Não, é que não são vários, não são Quids. Sim, eles vão mostrar vários Quids. Então, olha os Quids. É, olha os Quids aí. Quid Kicks, é um nome engraçado, né, Argo, Quid, Kicks. E, pelo amor de Deus... Monza, Chevette, Cadê... E tudo isso, todos esses você vai ver aqui em Carmos e Companhia, tá? Muito obrigado. Aqui, Luciano, aqui tem um clipe pra fechar o programa de hoje, eu acho que é sensacional. Olha a pressão, tô olhando lá no monitor. Sensacional, o tamanho do pendrive, ó. Dá pro Luciano lá, o Luciano vai dar uma engembrada, né, muito, muito legal. Instagram, Carmos e Cia, YouTube, Carmos e Cia, inscrevam-se. Curtam, deem um okzinho. Pô, gente, o que que custa, né? Nada, só ir lá, tá o Carlos e Cia. A gente fica tão feliz, manda um recadinho. Valeu muito, não esqueça da revista Acontece, mais de 15 anos de circulação na cidade e na região. Edição de julho aí, com boas matérias, com o Carlos e Companhia. Tem o Civic que a gente testou lá, né, vale a pena dar uma conferida. E aqui a gente se vê, se Deus quiser, na semana que vem. Obrigado, William, obrigado, Luciano, obrigado a você que faz a nossa larga audiência. Valeu, tchau, tchau, um abraço a todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Abertura 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 Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Bem, é uma serra complicada, cheia de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto, então pra isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida e saí com o caminhão, aí eu acho que o dia tá começando. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto